Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa os nossos estudos sobre layout, vamos falar sobre proxêmica, setores e fluxos. Os estudos psicofísicos mostram que tanto a distância excessiva como a proximidade excessiva entre as pessoas causa desconforto. O cálculo do limite de conforto entre as pessoas em um ambiente chama-se proxêmica. A proxêmica também é uma regra relativa, pois os valores podem alterar consideravelmente em razão de fatores individuais e culturais. Então vamos pensar em exemplos. A proxêmica trata de calcular, por exemplo, o tamanho de um elevador para comportar o número de pessoas em uma distância entre elas que seja confortável para elas naquele momento. Ela também é usada para calcular o tamanho de corredores em shopping centers ou em supermercados. Ela também é utilizada para calcular o número de lugares em um espaço público, num parque, num auditório. Enfim, ela é usada para várias coisas, para calcular a distância entre as pessoas. Por que que se diz que ela é relativa? Porque existem fatores individuais e culturais que interferem. Então você pode ter, por exemplo, um fator individual. Pessoas com alguns tipos de transtornos têm dificuldade com a proximidade em relação a outra pessoa. Então isso é um fator individual que interfere em uma regra geral da proxêmica. Outro fator, um fator cultural. Vamos pensar que nós no Brasil temos o hábito de nos cumprimentar com um beijinhos, um abraço. Então há um toque, há um contato físico. Em alguns outros países do mundo, esse contato não é aceito para um desconhecido, uma pessoa que você conhece pouco, por exemplo. Então é um fator cultural. Vamos ver agora alguns exemplos de imagens que demonstram a distância adequada, de acordo com a proxêmica, entre as pessoas em diversas situações. E também vamos ver um vídeo que mostra um exemplo de um estudo sobre proxêmica, que é bastante interessante. Vamos lá. Os estudos sobre proxêmica falam da distância pública, usada em palestras e auditórios, cujas distâncias entre as pessoas são de 360 a 750 cm na sua fase próxima e de 750 cm ou mais na sua fase afastada. Em seguida, aproximando as pessoas, os estudos trazem a distância social, usada em corredores de shoppings, calçadas, calçadas e parques, cujas distâncias são de 120 a 210 cm na sua fase próxima e de 210 a 360 cm na sua fase afastada. Aproximando ainda mais as pessoas, temos a distância pessoal, utilizada em restaurantes e praças de alimentação, cujas distâncias entre as pessoas são de 45 a 75 cm na fase próxima e de 75 a 120 cm na fase afastada. Finalmente, a proxêmica trata da distância íntima, que na fase próxima pode ser considerada demonstração de afeto, conforto ou luta, quando há o contato físico direto, e com distância de 15 a 45 cm na fase afastada, quando há muita proximidade. A seguir, veremos um vídeo produzido por estudantes universitários, bastante esclarecedor sobre a proxêmica e o comportamento humano. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a gente utiliza a Proxêmica para fazer projetos de ambientes, certo? E os projetos são desenvolvidos a partir de um layout. O que é o layout? É o arranjo físico que apresenta a disposição de peças como mobiliário, equipamentos, postos de trabalho, etc., em planta baixa, visando o melhor funcionamento possível do espaço, proporcionando segurança, conforto e produtividade aos usuários. Então, basicamente, o layout é a ambientação, é a distribuição dos móveis, equipamentos, objetos dentro do espaço que a gente vai projetar, certo? E esse planejamento, esse projeto, é realizado por meio de uma planta baixa. Então, eu vou mostrar para vocês também um vídeo que explica o que é uma planta baixa. Porque esse é um assunto de uma disciplina que vocês vão ver ainda, que é a disciplina de desenho arquitetônico. Mas a gente já utiliza algumas noções de planta baixa aqui na disciplina de economia. Então, veja só o que é uma planta baixa. A planta baixa é a visualização de um espaço arquitetônico, que pode ser uma casa, um ambiente, um edifício, um barracão, após realizar um corte a uma altura de aproximadamente 120 centímetros, ou 1,20 metro do piso. Nesse exemplo, após o corte, imaginamos que a parte superior da casa é retirada e nós observamos o que sobrou olhando de cima. Assim, podemos ver as paredes que dividem os ambientes, além das portas e das janelas. Para melhor compreender, observe a maquete apresentada. Retirando-se a parte superior, o que se observa é a planta baixa. Nessa maquete, o professor realizou o corte na altura do telhado. Por isso, o desenho da planta baixa não mostraria as aberturas, que são as portas e janelas. Esses elementos são muito importantes para o projeto de ambientes e para projetos arquitetônicos em geral. Por isso, o corte sempre é realizado numa altura que permita visualizar as aberturas, ou seja, em torno de 1,20 metro de altura. Nesse outro exemplo, você verá acontecer o processo inverso. A casa vai subir a partir da planta baixa. Observe que na planta em 2D, as aberturas estão aparecendo, indicando que o corte foi feito na altura correta. O desafio de fazer um bom layout é grande. Principalmente porque a necessidade de espaço é maior do que a disponibilidade de espaço. E essa é uma situação muito comum hoje, pois os espaços estão cada vez menores e as necessidades cada vez maiores. Por conta disso, vamos ver um vídeo que mostra situações de espaços mínimos e como foram resolvidos os layouts desses espaços. Dá uma olhada. Imagine morar em um apartamento onde quarto, sala, cozinha e banheiro ficam a poucos passos um do outro. O que leva uma pessoa a escolher um imóvel desse tamanho? É uma opção super prática para quem vive sozinho. O tamanho reflete também no preço. Quanto menor, mais barato. Mas será que é fácil transformar esse pouco espaço em uma casa de verdade? Pode ficar muito caro e pode sair um preço bacana, como se fosse um apartamento convencional. Depende das estratégias que o profissional vai usar. Os apartamentos compactos são tendência do mercado. Até 2013, os prédios com apartamentos de até 30 metros quadrados representavam 8% de todos os lançamentos das construtoras em São Paulo. Em 2015, o número subiu para 17%. A partir do momento que a economia começou a entrar em recessão, as construtoras optaram em fazer apartamentos mais compactos porque você consegue um preço de venda mais baixo. E o segundo motivo é porque existe uma tendência natural no país de pessoas morarem sozinhas. Quer sejam pessoas acima de 55 anos e a população jovem, principalmente, que busca um local próximo ao seu trabalho ou próximo à sua faculdade. Quanto mais a cidade cresce, menos espaço as pessoas procuram para morar. São formatos como esse aqui. Um apartamento de apenas 14 metros quadrados. Ou seja, no mesmo ambiente onde estão a sala de TV, a cozinha, olha aqui, e o banheiro, há também um quarto. Que, olha, eu vou dizer que ele nem é tão apertado assim, não. Porque a parede aqui se move. E atrás, escondida, está a cama. Bom, olhando assim, por esse ângulo, parece até que a gente ganhou mais espaço, né? O prédio ainda está em construção. A previsão de entrega é só no ano que vem. Até o momento, é o menor apartamento do Brasil. A gente estudou muito o layout de barcos, de aviões, por exemplo, que eles conseguem trabalhar o espaço muito bem. E nos inspiramos em outras capitais do mundo que queriam soluções muito interessantes, mas precisa adaptar isso para o gosto do brasileiro. A Isabel já comprou o dela. Espera o dia da entrega. Ela decidiu trocar um apartamento de 60 metros quadrados por esse aqui. Explica por que escolheu um espaço tão pequeno. Meu marido, por exemplo, trabalha a semana inteira viajando. Ele passa um dia em casa e viaja o resto da semana. Meu filho vai embora agora estudar no exterior. Então, eu acabei ficando... Não tem porque ter um apartamento grande. É uma opção super prática para quem vive sozinho, né? Ela já faz planos de como será a vida com pouco espaço. Um apartamento como esse é tudo uma surpresa mesmo. Por exemplo, atrás disso aqui, do espelho, A gente tem um banheiro. Aqui é a sala. Tem uma mesa aqui? Tem uma mesa. Olha, a gente carrega ela para cá. Tem a perninha. Você estica. Quem decide morar num apartamento como esse também está à procura de outros atrativos. Um prédio que tenha tantos apartamentos, mas que tem academia, tem uma conveniência, tem a lavanderia. Então, acaba tirando de dentro de casa o que a gente não gosta de ver, né? Ninguém gosta de ir para a lavanderia, colocar roupa para pendurar. Então, você acaba tirando o que você não gosta. Você deixa só o que você precisa. O menor apartamento do Brasil fica na região central de São Paulo. Custa 89 mil reais. O metro quadrado sai por cerca de 6.300 reais. E para deixá-lo assim com todos os armários e soluções, são necessários mais 55 mil reais.